Social mídia que não sabe como que as pessoas procuram um assunto no Google nunca vai ganhar dinheiro. As palavras-chave são, de fato, fundamentais para a assertividade no trabalho de qualquer profissional que trabalha com social mídia. É essa palavrinha aí que vai conectar a dor de quem faz a pesquisa na internet com o conteúdo do seu cliente que tem a resposta para essa dor. E nesse vídeo eu não vou falar do Google Keyword Planner, nem do SemRush, nem do Ubersuggest e nem do AnswerThePublic, que já são métodos bem tradicionais de pesquisa. O que você vai aprender aqui e agora comigo é que você pode usar o ChatCPT também para ser uma excelente ferramenta a complementar a busca por palavras-chave para a estratégia de conteúdo do seu cliente. E quem já é meu aluno, minha aluna da formação social mídia, sabe que esse levantamento é tratado com muita atenção lá na formação. Porque, como eu falei, precisa entender isso para faturar alto. Aliás, aqui na Like Marketing a gente está o tempo todo revirando o lixo, né, para catar palavras-chave essenciais para cada projeto. E para você entender de forma bem fácil como usar o ChatCPT na busca por palavras-chave, eu vou dividir a minha explicação em três partes. Eu vou começar criando um exemplo de uma cliente imaginária. Na sequência, eu vou apontar o que deve conter no seu prompt para dar um comando por busca de palavras-chave. E, por fim, nós vamos criar um prompt juntos e ver qual resultado nós vamos encontrar. Então, bora para a mão na massa. Primeiro ponto, para quem você precisa fazer a pesquisa. Vamos imaginar que você, colega social mídia, fechou um contrato com a Marilene. Você, que não é um mero fazedor de post, não é um pacoteiro, vendeu para sua cliente a criação da estratégia de conteúdo como a primeira entrega do seu trabalho. A Marilene é uma psicóloga que tem como especialidade de atendimento o cuidado com pessoas que têm distúrbio do sono. Ela usa o conhecimento da terapia cognitivo-comportamental como viés clínico da sua especialização. A Marilene também atende online e atende um público mais jovem e adulto, na faixa entre 20 e 40 anos. Essas são algumas das informações que vamos trabalhar na montagem do contexto do nosso prompt e que vai direcionar o resultado bem dentro do nicho que a gente está buscando. Aqui, vale lembrar o seguinte. Estou usando o exemplo imaginário. Marilene não existe. Mas, na sua prática social media, é importante você incluir todo o detalhamento sobre o trabalho do seu cliente que você considera útil, aquilo tudo que você colocou lá na estratégia e que vai aumentar o grau de especificidade das palavras-chave. Explore ao máximo a riqueza de informações que a estratégia de conteúdo que você construiu te dá. Entendido? Então, a partir daí, vamos para o segundo ponto. O que você deve considerar para montar esse prompt? A eficácia do chat GPT depende diretamente da qualidade dos prompts que você utilizar. Um bom prompt é claro, específico e orientado para o objetivo, um objetivo central. E é fundamental que você dê instruções claríssimas para a inteligência artificial conseguir trabalhar sobre esse contexto que você definiu. Por isso, você precisa refinar muito a sua pesquisa, pedindo para ele criar alguns tópicos de análises variáveis. Vou te dar um exemplo aqui. Pedir a lista de palavras de cauda longa que envolvem o nicho dessa cliente. Pedir para o chat GPT te fornecer tendências de pesquisas recentes e possíveis variações nesses termos. Pedir para o chat GPT identificar padrões de comportamento desse público-alvo, dessa persona, com base nos termos sugeridos. Pedir para aplicar as palavras-chave em formatos de conteúdo para publicações. Pedir para ele levantar variações regionais da língua. E indicar termos que possuem baixa e alta concorrência quanto ao volume das buscas. Esses são alguns exemplos de comandos de instruções que vão te ajudar bastante no refinamento da pesquisa. Uma dica de mestre é pensar também no formato de como toda essa informação será entregue a você pelo chat GPT. Afinal, se tudo estiver um pouco embaralhado e o texto todo corrido, a chance de você perder, se você se perder na hora de ler as respostas, pode ser muito alta. Por isso que a gente tem que incluir no prompt uma instrução que peça para ele organizar tudo em formato de tabela. Ai, olha como ele é legal. Você vai ver como funciona muito bem. E outra dica que pode ser muito eficiente é fazer múltiplas pesquisas, mudando o recorte do contexto de dentro do próprio nicho dessa cliente. Quando a gente fala em distúrbios do sono, que é o caso do meu exemplo, existem muitos caminhos que podem ser considerados. E você pode encontrar diferentes palavras-chave quando delimita cada um deles. Dentro da estratégia de conteúdo, considere a análise das pessoas como uma boa fonte de variação para o seu prompt. Afinal, cada grupo de persona representa um conjunto de sintomas, dores comuns para aquele público e que dão o contexto específico. E com isso você pode aumentar a abrangência da sua pesquisa. Entendeu essa parte? Bom, com essas informações de base, já podemos ir para o nosso terceiro ponto. Montagem prática de um prompt para encontrar palavras-chave. Como eu expliquei no início desse vídeo, eu vou montar o meu prompt baseado no exemplo da cliente Marilene, psicóloga, que eu falei aqui junto com vocês. Então, eu vou pedir para o meu editor abrir o chat de PT Dudu, por favor, para que eu comece a escrever o meu prompt. Então, vamos lá. A Tui, como um social media, que precisa realizar um levantamento de palavras-chave para uma psicóloga clínica especializada em distúrbios do sono, como insônia e apneia do sono. Essa psicóloga clínica utiliza a terapia cognitivo-comportamental, TCC, como base de especialização para tratar os distúrbios em seus pacientes. Essa psicóloga tem uma presença ativa no Instagram e no YouTube, onde publica conteúdos educativos, dicas práticas e estudos de caso sobre distúrbios do sono. E ela também possui uma landing page para informar sobre os seus serviços de atendimento clínico, incluindo consultas presenciais e online. O objetivo dela, e que precisa ser fortalecido pelas palavras-chave, é atrair pacientes interessados nos temas abordados e aumentar a sua visibilidade online. Entendeu, né? Bom, esse é o contexto do nosso prompt aqui. E olha como ele está bem embasado, traz informações específicas sobre essa cliente, viu? Então, agora é hora de criar as instruções para o GPT. Vamos lá. Para cada uma das instruções abaixo, levantar no mínimo 10 palavras-chave. Para cada uma das instruções abaixo, organize a resposta por meio de uma tabela, como eu já falei, indicando qual o tipo de palavra-chave e os termos correspondentes à frente. Liste palavras-chave relevantes e suas variações de cauda longa, relacionadas a distúrbios do sono, tratamentos para insônia, apneia do sono e estratégias para melhorar a qualidade do sono. Considere tanto terminologias clínicas quanto termos cotidianos que os pacientes em potencial possam usar em suas buscas. Analise a intenção de busca. Para cada palavra-chave identificada, determine a intenção de busca associada, categorizando-a como informacional, por exemplo, busca por informações gerais, navegacional, busca para chegar a um site específico, ou transacional, busca com intenção de ação de compra, ou ainda comercial de investigação, busca por comparação de opções de serviços e produtos. Indique, por favor, GPT, a proporção estimada de cada tipo de intenção para as palavras-chave encontradas. Considere também o formato do conteúdo. Para cada palavra-chave, sugira quais os formatos de conteúdos. Vídeos curtos para Instagram, Reels, YouTube Shorts, vídeos mais longos para YouTube, artigos ou posts blog para landing pages são mais adequados. Justifique também por que determinada palavra-chave funciona melhor para cada formato com base no comportamento do usuário e nas tendências de consumo de conteúdo. Inclua variações geográficas e linguísticas. Sugira variações de palavras-chave que são relevantes para determinadas regiões do Brasil. Inclua sinônimos, termos populares e possíveis variações que considerem erros de digitação ou linguagens locais. E me forneça análise de volume de busca e competitividade para cada palavra-chave. Forneça dados aproximados sobre o volume de busca mensal e a competitividade, classificada como alta, média ou baixa, nas plataformas Google, Instagram e YouTube. Destaque palavras-chave com baixa concorrência, mas com alto potencial de engajamento e conversão para a área de especialização dessa psicóloga. Indicar as fontes de informações de busca e pesquisa realizada para chegar em cada um dos resultados apontados. Pronto, montado? Agora vamos ver o resultado. Olha isso, gente! O chat IPT me entregou de forma bem detalhada, em tabela, cada um dos tópicos de instrução que eu levantei no meu prompt. E agora eu vou pedir para o meu editor colocar uma por uma em destaque aqui na tela para vocês. Olha só, tabela de palavras-chave principais e cauda longa, tabela de intenção de busca, tabela de formato de conteúdo ideal, tabela de variações geográficas e linguísticas, e a tabela de volume de busca e competitividade. E no final, o nosso chat GPT também me entregou como ele fez para levantar todas essas informações para que eu possa checar se as fontes de busca são confiáveis ou não. Percebe como o seu trabalho pode ganhar muito mais qualidade e produtividade pesquisando palavras-chave através do GPT? Mas, antes de eu encerrar, eu vou te deixar um alerta aqui. Trate sempre o GPT como um meio e nunca como um fim. Ele não trabalha sozinho, você tem que dar o comando certo. Ele deve ser um instrumento para facilitar o levantamento de informações que serão trabalhadas e estudadas por você. E nunca, mas nunca, a resposta pronta e definitiva para tudo. Depois de você receber as sugestões, é importante que você valide os resultados utilizando ferramentas complementares para você se certificar que aquilo que ele te entregou é válido. E você não passar mico por aí, combinado? Então, me conta aqui nos comentários desse vídeo que outra dúvida você tem, que você gostaria que eu pesquisasse e que eu trouxesse uma solução sobre o chat GPT. E é baseado na sua resposta, eu vou gravar mais vídeos como esse. Eu espero o seu comentário e um beijo. Até o próximo vídeo.